Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do NEM. E chegou um novo evento, o JJ, para os finais de semana. Vamos conhecer ele agora? É conversando com aquele carinha lá na Cidadela, que a gente vai ter acesso a essa tela e também para podermos verificar aqui as regras. Vamos conhecer aqui, inicialmente, as regras desse novo evento de JJ. Aqui ele diz, na Ilha da Rainha da Morte, neste termo, todos os lutadores deduzirão 20% do seu PV atual no início de cada rodada, aumentando em 10% por rodada. Será que vai ser 20%? Depois 22%? E por aí vai. Imagino que deve ser isso. Isso aqui também traz mecânicas diferentes, de novos metas, talvez. Acredito que aqui quem tem ataque em área poderá levar alguma vantagem. Temos aí o Ikki comprável e até mesmo o Saga. Talvez eles podem se destacar aqui. E os atacantes de alvo único podem sair um pouquinho de fininho. Infelizmente, o Arayashic já é top meta em vários gameplays aqui do game e aqui não deve ser diferente. Agora, eu não sei como vai ser os controles e os healing aqui, né? Porque os healing, será que vai conseguir manter aí essa quantidade de pontos de vida que a gente vai perder por rodada? Ainda mais que em ranks altos, né? Os healing mal são usados. Vamos conhecer aqui as regras e o mecanismo de compreensão. O novo combate JJ ficará aberto por um tempo limitado após a atualização. Cada edição tem diferentes regras de batalhas temáticas. Tá? A batalha temática desta vez é essa redução de pontos de vida. Condições para participação de 18 de dezembro a 31 de dezembro, ou seja, dois finais de semana, estará aberto todos os sábados e domingos das 13h às 23h, horário do servidor. Jogadores de nível 30 ou superior podem participar e todas as vezes que os jogadores se conectam, eles podem receber dois bilhetes de inscrição por e-mail. Eu recebi um bilhete até o momento, foi lá nas mensagens, né? Onde a gente fica resgatando as recompensas. O outro eu não sei se vai vir amanhã ou se vai vir mais tarde. Lembrando que se você não tem o level 30, tá abaixo do level 30, o método de game não estará disponível ainda pra você jogar. Regras do concurso. Por isso, uma entrada pode ser feita após o consumo de um ticket. Cada inscrição é uma rodada de complexão. Nesta rodada de complexão, se você tiver acumulado 6 vitórias ou 3 derrotas, você se retirará desta rodada de complexão. Ou seja, se você ganhou uma e perdeu 3, já saiu de fininho você. Registre-se novamente para entrar novamente. No caso de ingressos insuficientes, haverá oportunidade adicionais para gastar. No caso seria 200 diamantes pra você jogar novamente. Parece que é válido, tá? Lá no Arena de Cavaleiros, eu gasto 70 diamantes diariamente pra conseguir as recompensas adicionais. Eu acho que aqui não deve ser diferente. Cada período do combate JJ, a corpo tem regras temáticas diferentes. O modo de batalha segue o modo de batalha de Duelos Galáctios. Observe que você pode visualizar as regras de cada período de batalha na interface principal. Derrota é claro. Durante o tempo de abertura de cada rodada, você poderá gastar diamantes para comprar Reverse Hourstone. Este item pode ser usado para eliminar uma derrota em cada rodada. Você pode comprar até 5 vezes durante o evento. No caso, este item, acredito que seja este aqui, né? Já que aqui não está nem falando o nome do item. Reversão de Pedra de Ferro. É, tinha Iron lá, né? Então tem ferro aqui. Este aqui é para eliminar uma derrota. Tipo, você está lá com duas derrotas. E você está com medo de levar a terceira derrota e ser classificado. Você pode gastar 100 diamantes aqui, que é o custo dessa pedrinha. Então, vai ser a primeira vez que eu vou participar. Eu posso estar falando alguma coisa errada aqui. Então, se eu tiver falando... Se eu tiver cometido alguma gafa, deixe aí nos comentários. E vamos tentar, então, fazer a minha primeira batalha aqui. Meia hora depois, continuamos o vídeo, né? Que não estava na hora de começar aqui o torneio. Então, vamos lá. Agora, geral, está aqui conversando com o cara. Aplique. Aplique. Ah, agora deu certo. Iniciar aparelhamento. Vamos lá. É, e assim, a gente não sabe se vai ter uma coisa muito legal que você vê aqui, né? Porque, veja, é só um Arayashiki. Um Xion já não acho tão interessante aqui pelas regrinhas, mas vamos ver. Mas o time dele não está tão sincronizado assim, não. Porque o cano, depois do Arayashiki, não está bonito isso, não. É, agora sim, deu cinco. Aí, agora vai ficar mais tenso. E é isso que acontece, né? Como eu já mencionei, o Arayashiki é muito quebrado. É que mostra como ele ainda permanecerá quebrado, né? Infelizmente. Quem não tem ele vai sofrer. E quem tem ele vai se vangloriar aí facilmente. E o Arayashiki é forte, né? O que é isso aqui, gente? Botou ninguém para dormir? Só o Kiki? Poxa. Então, já tem aqui, né? Um Luzi. Que eu posso clicar para remover ao custo de 100 diamantes. Clicando aqui nos baús, né? Na medida que a gente vai obtendo vitória, a gente vai conseguindo essas recompensas. Vamos ver o que vem aqui nesse baú. Fragmento de Cavaleiro, Desejo Astral, Gema Astral. É, vem umas recompensas até interessantes. Ainda mais que Livros Azuis é sempre bom. Por isso que talvez valha até a pena você conseguir aí comprar via diamantes. Nós só teremos acesso a essas recompensas se a gente comprar os diamantes adicionais, né? Porque eu estou jogando uma rodada. Só posso ter no máximo até 6 vitórias. Se eu jogar amanhã com mais um ticket, vou ter no máximo 12 vitórias. E aqui eu não sei se vai ser acumulado, né? Até o fim da temporada, que seria dia 31 de dezembro. Eu acredito que sim, né? Mas fica aí a dúvida até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Mais um vídeo rápido só pra vocês não esquecerem de fazer esses eventos nos finais de semana, né? Agora vai se juntar junto com o Orfanato, Kiss do Chaka e a Grande Aventura, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueçam de dar aquele XP, dando like, escrevendo. Vai deixando aí suas dicas também sobre isso daqui nos comentários. Que aí eu vou pesquisar sobre isso. Quem sabe no próximo fim de semana, ou um pouquinho antes, né? Numa sexta-feira ou quinta-feira, traga um vídeo falando sobre esse evento. E algumas dicas pra ele, pra próximo final de semana. E também pras futuras vezes que ele retornar. Que o desejo de a Tênis esteja aos nossos favores. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho